Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar o nosso kit cantinho do café, tá? Na moldura premium, tá? É uma moldura toda trabalhada, ó. É uma moldura premium, uma moldura de luxo, tá? Pra deixar o... Eu vim com vidro, ó. Pra deixar o seu cantinho do café ou pra dar de presente pra alguém, ó. Toda trabalhada, você pode colocar ele reto. Você faz a junção de acordo com a sua escolha, tá? Ó, o detalhe dela é muito perfeito. Muito trabalhado. Fica... Dá um... Um diferencial muito grande no seu local aí de café aí. Ou no seu local de decoração, hein? Muito perfeito, tá? Não precisa de prego. Vai com dupla face 3M. Não precisa de prego. Então é só pegar, alinhar, colocar. Ver que perfeito.